Estou na cidade de Floripa, e aqui atrás fica o Aeroporto Internacional de Florianópolis. Também um posto de saúde modelo, todos os atendimentos. E atrás, ali era o Aeroporto Internacional da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Daí, transformaram o aeroporto ali em um posto de saúde exemplar. Então, eu conheci o prefeito de Floripa, Topazio Neto, número 55. Então, o povo, eu peço pelos munícipes dessa grande cidade, dessa linda cidade, que votem 55. E para vereador, meu amigo, amigo, Leandro Lino, número 10.500. Principalmente o povo da Cariana, aqui perto do aeroporto e do posto de saúde. Bom povo, um abraço e carinho para todo o pessoal dessa cidade linda, que eu aprendi a amar, que eu amo, na verdade eu amo. Então, um beijo, abraço e sucesso para vocês. Agora é dia 6 de outubro. Sai para fora, jacaré. Foguete não dá erro. Tchau. 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 Tchau.